Senhor Presidente, caros e caros colegas deputados, caros convidados para esta audição pública da PAC pós-2020, eu queria em primeiro lugar felicitar a Comissão por organizar esta iniciativa, queria cumprimentar de uma forma muito especial e felicitar também os nossos convidados pelas suas excelentes intervenções, que naturalmente nos deixam com mais conhecimentos para podermos discutir este tema. E a minha intervenção no contexto da preparação de plano estratégico da Política da Língua Comum, PEPAC, vou deixar aqui algumas considerações e propostas, não só como deputado da Assembleia da República, mas deputado que fui eleito pelo Círculo de Braga, do Círculo de Braga e também do Entredor e Minho, onde tenho as fortes relações e acentuando a minha intervenção naquilo que são as preocupações do mundo rural, daqueles que lá vivem e daqueles que merecem a nossa maior atenção, tendo em vista a sua capacidade de resiliência e trabalho que fazem para manter o território ativo e com produção no dia a dia, contribuindo para aquilo que é a riqueza nacional. Assim sendo, eu permito-me aqui apresentar também um conjunto de análise e também constatações que o Conselho Estratégico do IDARN, do Instituto de Desenvolvimento Regional do Norte, apresentou em tempo útil e que é constituído por várias entidades, associações, federações, desde a Agros, a Fera, a Fena Pecuária e também integra um conjunto de pessoas que tiveram ou se foram governantes ou se são deputados, o caso do professor Lindo Cunha, o Agostinho Lopes, que foi deputado do Partido Comunista, o Nuno Brito, que foi governante do CDS também, e eu próprio. E nessas constatações e propostas, eu gostaria de deixar aqui algumas para reflexão e para análise. Nós constatamos que há uma excessiva extensificação produtiva no interior norte e centro, de acordo com as regiões nudes, originando um abandono do território e um êxodo agrícola e rural. Também constatamos uma dualidade competitiva do território do continente, expressa num rendimento por unidade de trabalho anual, no norte e no centro, muito abaixo da média nacional, especialmente no norte. Constatamos também uma assimetria na distribuição dos pagamentos diretos, concentrando-se 87% em 20% dos agricultores, acima da média comunitária, que é 80% em 20%. Há também uma outra questão que quero aqui salientar, que é a concentração de cerca de 38% dos pagamentos diretos no norte e no centro, contra cerca de 57% no Alentejo. Depois destas constatações, acho que há algumas propostas que elenquei e que aqui gostaria de deixar também à vossa consideração. E destas propostas, uma é a majoração do valor unitário dos pagamentos diretos e, em particular, dos regimes ecológicos em territórios classificados que não se devem confinar apenas a territórios da rede natura. Depois também o pagamento direto associado à superfície florestal, em explorações agroflorestais, em territórios de minifúndio, em função dos serviços de ecossistemas prestados e dos efeitos conjuntos da compartimentação do território e da paisagem, indispensáveis à redução do risco de incêndio no contexto do Plano Nacional de Defesa Floresta contra Incêndios. Também consideramos importantes os pagamentos diretos ligados à produção exclusivamente quando não existem alternativas para a preservação de bens públicos, como património genético de raças autóctones e para apoio a setores em transição energético-ambiental em contexto de pacto ecológico com a pecuária e o leite. E já que falei do leite, consideramos que os apoios do primeiro e dos segundos pilares ao aumento da capacidade de armazenamento de influentes produtores de leite e à separação e recolha da fração sólida do chume para a posterior compostagem e produção e comercialização do respectivo fertilizante orgânico. Consideramos também que há a necessidade de um reforço dos apoios diretos aos jovens agricultores como forma de redução do risco de insucesso. Também a constituição da rede de apoio ao desenvolvimento de planos de negócios de jovens agricultores e incubação nas primeiras fases do ciclo da vida dos seus projetos de investimento. Ainda no que concerna a Iágua, também, e que nós temos que ver com muita atenção, um aumento da reversão preocupante da diminuição de rega irregável no Norte e no Centro através do apoio a pequenos aproveitamentos e projetos ao nível da queda de exploração agrícola. Ainda o apoio à capacitação e profissionalização das associações de beneficiários e juntas de agricultores, a revisitação do mapeamento dos territórios ao abrigo de medidas para a manutenção da atividade aerícola em zonas sobrecidas, o apoio à ação coletiva dos pequenos agricultores, promovendo a sua capacitação na organização da oferta das suas policulturas produtivas no apoio técnico e comercial, a criação de medidas, de uma medida específica para a reestruturação e redimensionamento das cooperativas agrícolas, fundamentais para a mobilização do potencial produtivo das pequenas e médias explorações agrícolas, a revalorização da importância das direcções regionais de agricultura e reforço das suas competências e capacidade de decisão de proximidade e, por último, também gostaria de dizer que temos que ter em conta aquilo que é a transferência de verbas do segundo pilar para o primeiro pilar, que naturalmente se vão refletir no investimento, se vão refletir na modernização e na estruturação da agricultura. São estas considerações que aqui deixo e estas propostas para debate e para resposta também àquilo que foram as intervenções dos nossos oradores. Muito obrigado.